Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, pessoal, é dia de comparativa aqui no canal. Então já vem chegando pra cá, que eu vou trazer pra vocês aqui, Nike Revolution 6 vs Mizuno EZ Flex. Um tênis da Nike, outro tênis da Mizuno, dois tênis de corrida, um tênis que é um pouco mais caro, outro tênis que já é mais popular, já é mais barato, que é o caso do Mizuno. Vamos saber se a diferença de preço é justificada mesmo, mas antes peço a você que se inscreva no canal, estou aí com a meta de 5 mil inscritos, e já vai deixando logo seu like, para que o YouTube recomenda este vídeo para mais pessoas. Então vamos logo com esse comparativo, pessoal, falando aqui do cadarço do Mizuno aqui, EZ Flex 2. Segunda versão aqui do EZ Flex. Cadarço básico, cadarço de entrada, cadarcinho que pelo menos tem uma quantidade legal, né? Vai dar pra você fazer um amarrio sem ficar faltando o cadarço, sem sobrar demais. Agora, aqui no caso do Revolution 6, nós não podemos dizer a mesma coisa. Só de puxar aqui você vê, olha só o tamanho desse cadarço, tanto que sobra aqui pra fora. Um cadarcinho muito básico, do mesmo jeito do cadarço do Mizuno, mas um cadarço pequeno. Um cadarço que quase que não dá pra você amarrar ele aqui, tá? Você vai ter que apertar bem o tênis pra sobrar o cadarço pra você fazer aí o amarrio, pra você fazer o nó. Porque senão você vai ter que apertar o tênis e se não der pra amarrar, você vai ter que enfiar o cadarço pra dentro do tênis e pronto. Então nesse quesito aí, quesito cadarço, o EZ Flex sai na frente, ponto pro EZ Flex. Falando de cabedal, respeito da construção de ambos os tênis, nós temos ambos os tênis fabricados no Brasil. Então você vê cola aparente em ambos os tênis. Você vê uma construção que deixa a desejar sim. Tem costura muito aberta, muito à vista, fios sobrando. Então a construção de ambos os tênis deixa a desejar. Nós temos aqui no EZ Flex um mesh que é básico. Já aqui no Revolution 6 a gente vê um acabamento um pouquinho melhor quando se fala de materiais colocados aqui. Você vê que o logo aqui da Nike é emborrachado. Você vê os passadores aqui com uma proteção, com uma napa especial. Mas assim, nada que faça com que o Nike seja melhor do que o Mizuno aqui nesse quesito. Tecido também é um tecido que amassa facilmente, um tecido muito mole. Então assim, no quesito cabedal eu vou dar um empate. Temos aqui contraforte de ambos os tênis. Você vê a nítida diferença de tamanho de um para o outro. Você vê que o Mizuno aqui é bem mais baixo do que o Nike. Contraforte aqui do Revolution 6 é muito bom. Tem uma climpagem muito boa. Contraforte aqui do Mizuno, ele tem uma climpagem boa também. Mas ele cede mais do que no caso do contraforte da Nike. Então olha aqui pessoal, vou dar um empate. Falando aqui do colar de ambos os tênis. Temos aqui o do Revolution 6. Um colar que tem uma espuma enrijecida, uma espuma dura. Que não ajuda aqui no calce. Não ajuda no conforto. No caso aqui do Mizuno, a gente vê uma espuma em quantidade parecida. Mas só que um pouco mais macia. Então eu vou dar o ponto aqui para o Ezeflex 2. A respeito da entressola de ambos os tênis, temos aqui no Revolution 6 uma entressola generosa. Uma quantidade grande de espuma. Você vê que temos aqui um drop de 10 milímetros nesse tênis aqui. Temos uma curvatura legal para você ter uma pisada melhor. No caso do Mizuno, a gente vê que é um tênis de perfil baixo. É um tênis que é quase aba reta. Ele tem um arco muito pequeno aqui na frente só. Você vê que até parece um sapatênis esse tênis aqui. Por ser de perfil muito baixo. Uma quantidade de entressola de espuma pequena. A altura do cabedal também é menor. Então nesse quesito, no quesito entressola, dou o ponto aqui para o Revolution 6. Falando de flexibilidade, pessoal. Temos essa flexão aqui no Ezeflex. O nome já diz tudo. E temos essa flexão aqui no Revolution 6. Muito pelo solado, que não tem nenhum risco. Então, a flexão do Revolution 6 deixa a desejar. E a flexão do Ezeflex aqui, olha só. É bem maior. Portanto, ponto aqui para o Ezeflex 2. Falando aqui, pessoal, de solado. Nós temos aqui do Ezeflex 2. Temos aqui do Revolution 6. Como a espuma é preta, você não vê muita diferença aqui do que é espuma aqui no solado, do que é borracha. No Revolution 6 você consegue ver. A gente vê que os solados, ambos são muito parecidos na dureza. Tem uma dureza bem parecida. Então eu vou dar um empate. Mostrando aqui para vocês a vista de cima aqui dos dois tênis. Gosto muito dessa visão aqui. De mostrar para vocês como fica o tênis visto de cima. E vou deixar agora para vocês o Vision Fit. E vou deixar agora para vocês. E vou deixar agora para vocês. Bom pessoal, estou agora aqui de volta para falar do conforto interno para vocês. Coloquei esse tênis aqui no pé, pessoal. E vejo que ele é confortável. Ele fica bem no pé. Apesar de termos um perfil aqui afunilado aqui no antepé. Você coloca esse tênis no pé e não sente aperto em lugar algum. Isso é um quesito positivo. É um ponto positivo para esse tênis. Já aqui, pessoal, no Revolution 6, infelizmente não posso falar a mesma coisa. Ele é um tênis que mesmo um número acima fica bem justo no pé. Às vezes pode te incomodar isso, às vezes não. Para mim, no meu caso, eu gosto de um tênis mais folgado no pé. Então, para mim, o Revolution 6 aqui, ele ficou devendo nessa parte. Então, eu vou dar o ponto aqui para o Ezeflex 2. Falando, pessoal, da pisada. Pisada aqui no Revolution 6, por ter uma quantidade de espuma maior, parece ser mais macia. No Ezeflex aqui, a pisada parece ser mais dura. E eu acho que é pelo fato da quantidade de espuma ser menor aqui nesse tênis. Então, eu notei sim uma maciez na pisada aqui do Revolution 6. Ele é um tênis de pisada mais macia do que o tênis Ezeflex 2. Então, eu vou dar o ponto aqui para o Revolution 6. Falando agora do quesito final, pessoal, que é o peso. Nós temos aqui 290 gramas no Revolution 6. Muita espuma no colar, muita espuma na entressola. Isso ajudou para que o tênis ficasse pesado. No caso aqui do Ezeflex 2, pouca espuma aqui na entressola. Um tênis de perfil baixo. Cabedal é um cabedal baixo também, mais baixo do que o Revolution 6. Até parece um sapatênis, eu já falei isso. Tanto no review como agora. A gente vê que é um tênis, fica assim, parecendo um sapatênis mesmo. Uma mescla de sapato com tênis. Tênis de performance. 30 gramas a menos do que no Revolution 6. Ele tem 260 gramas. E o meu ponto vai para ele. E aí, pessoal, o que acharam do comparativo? Lembrando a você que eu vou deixar o link com preço promocional. Tanto do Mizuno Ezeflex aqui, quanto do Revolution 6, pessoal. Então, vai estar na descrição o link com preço promocional de ambos os tênis. Não deixe de conferir, tá ok? Queria saber de você que tem um dos dois tênis. Quais são as suas impressões a respeito desse tênis, pessoal? Deixe o comentário aí para o amiguinho decidir qual tênis comprar. Se você está com alguma dúvida, pergunte para mim aí nos comentários. Eu leio e respondo todos os comentários, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu e até mais!